Salve, salve galerinha! PES 2016, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Cheguei aqui, tem o aviso de manutenção mensal Tem dois avisos aqui, vamos ver o que se refere, né? Observe que o serviço online será suspenso Nesses períodos a manutenção pode ser estendida caso necessário Agradecemos a sua cooperação e compreensão Do dia 17, das 6 às 9, tá certo? Aqui ó, My Club, exibição Da resistência dos reservas Estamos cientes do problema que está afetando o My Club Em que a resistência dos reservas aparece como não recuperada Este é apenas um erro na exibição Portanto a resistência foi recuperada na verdade Ele tá querendo dizer que tipo assim, o bonequinho tá na reserva Ele aparece que ele não foi recuperado Mas na verdade ele está recuperado Copa do desafio online, copa do desafio contra o computador Para exibir a resistência normalmente, saia da copa do desafio Volte ao menu principal do My Club e entre novamente no modo copa do desafio Aí ele vai te dar lá Já a resistência atualizada A manutenção para concerto será agendada Quando determinarmos a data da manutenção Informaremos pelas informações online Pedimos desculpas, tá certo? Então é só um recado aí Sobre a resistência dos jogadores No My Club, tá certo? Então é isso aí Até o próximo vídeo aí galera Valeu, fui! Fica com Deus aí!